E aí pessoal, chegou o grande dia, então estamos aqui em Düsseldorf, na feira, na caravan Vamos começar a mostrar pra vocês, acompanhem nossos stories, nossa rede social A gente vai mostrar pra vocês tudo que tem novidade no mercado, entre trailer, motorhome, campismo A gente vai estar mostrando pra vocês aí, tá? Não deixe de acompanhar Pessoal, bem, deixa eu mostrar pra vocês, na feira aqui em Düsseldorf, na Alemanha Isso aqui é uma barraca, carreta barraca Olha a tecnologia que os caras têm Ela vira uma carreta, ela fecha todinha E ela é muito espaçosa, tá? Muito confortável Olha a cozinha que eles têm Está tudo prontinho com a pia O fogão, a geladeirinha, tudo os 12 volts Vai ter mais um parquinho aqui embaixo da carreira Muito legal Não deixe de acompanhar aí, vou estar mostrando novidades pra vocês, tá bom? E aí 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 Oh, my baby So, I'm crazy Oh, my baby Got me staring at you So, I'm crazy Why don't you bend that back for me? We won't stop Got your feet of love You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life J-walking, cross-walking, lip-locking But you, I know it, you know it We make it I know it, you know it I can take you down for a ride I take you around my life Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau